O vereador João Vidal fez um retrospecto sobre os dois mandatos cumpridos por ele na Câmara Municipal de Taubaté. Eu digo para as pessoas, não entrei aqui para fazer amigos, entrei aqui para defender o que eu acredito. Que se o que eu acredito num futuro ou mais para frente se mostrar que não é o correto, estou aqui também para me justificar, me desculpar sobre decisão do que foi feito. Mas eu hoje não vejo nenhuma decisão, nenhum erro meu que careça ainda de pedidos de desculpas. Se alguém lembrar também, estou disposto a reavaliar, reanalisar.